E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que uma possível privatização da Sabesp não implicará na venda total da participação societária do Estado na empresa. O governador lembrou que 49,7% do capital da companhia já é privado e que com a desestatização, o governo deve deixar de ser o acionista majoritário, mas mantendo participação relevante.